Olá pessoal, seja bem-vindos ao canal Matemadicas, eu sou o professor Eduardo Augusto, estou me acostumando com esse novo método porque sempre apareciam só as minhas mãos. Agora o vídeo está um pouquinho diferente, a gente está se adaptando a todo esse momento que logo, logo passa, tenha muita fé, muita calma, se apegue à sua religião, se apegue às forças positivas, coisas boas, que com certeza a gente passa por essa fase com tudo novo e muita coisa renovada, certo? Então, essa questão é a segunda questão dessa prova feita pela Vunesp, teve muita gente que me pediu uma prova bem legal. Essa questão está aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube, não deixe de se inscrever aqui no canal, assim você não vai perder mais nenhuma questão, ativa as notificações e o sininho, certo? É legal. E aí você tenta resolver porque essa questão vai ficar na tela, aí você pausa o vídeo, tenta resolver e se você não quiser acompanhar aqui no YouTube, você também pode acompanhar lá no site de Matemadicas, porque às vezes em alguns lugares o YouTube é barrado, mas lá no site tem essa questão, você também pode acompanhar por lá, certo? Então a questão vai ficar na tela, ok? Foi! E aí, conseguiu resolver? Para quem está pensando como é que eu vou resolver? Olha aí, temos uma lousa digital agora. Espero que você tenha pelo menos tentado, agora eu estou te vendo, eu estou te vendo. Ó, então bora lá. Considere um total de 450 folhas de papel sulfite, sendo 270 na cor branca e o restante na cor amarela, beleza? Pretende-se distribuir todas essas folhas em um menor número de envelopes possível, todos eles contendo o mesmo número de folhas, de modo a não existir envelope com folhas de cores diferentes. Eles não querem misturar as cores brancas e amarelas. Após essa divisão, o número de envelopes que conterão folhas na cor branca será igual a, beleza? Então vamos pensar. A gente tem 450 folhas, que elas estão divididas em branca e amarela. As brancas, ele falou para a gente, que são 270 folhas. E se a gente fizer 270 menos 450, a gente vai chegar na quantidade de folhas amarelas, que é 180, certo? E a gente tem que dividir esses dois pacotes em uma coisa que seja aí como ele falou para a gente. Ó, menor número de envelopes possível. Menor número de envelopes possível. E aí você fica com isso na cabeça e acha que é MMC. Na verdade é uma pegadinha, o número de envelopes tem que ser o menor. Porque pensa, se você está dividindo folhas em envelopes, você tem que utilizar a menor quantidade de envelopes possível. Claro, você não vai utilizar uma folha por envelope. Não é isso. Senão ele nem precisaria fazer a conta. Era um envelope por folha e está resolvido. Mas você tem que pegar a quantidade menor de envelopes. Então, olhando o que a gente tem, a gente vai fazer o MDC entre esses dois números aqui. 270 e o 180. Quer ver? MDC entre esses dois caras. Certo. Entre 270 e 180. Bom, aqui do lado são os números primos. Você já sabe. Agora, se você não sabe, dá uma olhada no curso de matemática que eu tenho. Que pode te ajudar bastante. Está aqui na letra I. Será que é aqui? Será que é aqui? Não sei. Mas está ali na letra I. Ou então, o primeiro link na descrição desse vídeo. Curso de matemática para concurso bem legal, bem completinho. Bom, aqui são os números primos. Vamos começar pelo primeiro número primo. mas a gente tem que pensar o seguinte. O primeiro número primo, que é o 2, a gente tem que dividir. Dá para dividir o 270 por 2? Dá. Dá para dividir o 180 por 2? Também dá. Dá para dividir os dois ao mesmo tempo? Sim. Essa é a condição para a gente achar o nosso MDC, beleza? Então, está aqui. Põe uma bolinha nele. Então, 270 dividido por 2 vai dar 135. 180 dividido por 2 vai dar 90. Certo. A gente poderia continuar com o 2 apenas com o 90. Mas o 135 não dá para dividir por 2. Vamos para o próximo número primo. O próximo número primo é o nosso... O nosso não, é o número 3. Eu já até coloquei bolinha. Por quê? O número 3, dá para dividir o 135 por 3? Dá. Dá para dividir o 90 por 3? Dá. Bom, mas aí você pode ter pensado assim. Poxa, mas eu não enxerguei o 3. Não tem problema. Vou tirar o 3 e vamos para o 5. A gente só segue uma regra de usar a sequência de números primos só para não esquecer. Mas o 3 vai aparecer. Você vai ver. Beleza. Então, dá para dividir o 135 por 5? Dá. Dá para dividir o 90 por 5? Os dois ao mesmo tempo? Sim, dá. Então, a gente coloca uma bolinha porque a gente está em busca do quê? Do MDC. Toma cuidado com esses detalhes. Tá bom? 135 dividido por 5 vai dar 27. 90 dividido por 5 vai dar 18. Beleza. Dá para dividir o 27 e o 18 ainda por 5? Não, nem um nem o outro. Agora, dá para dividir por 2? Tá. O 18 mais o 27 não. Agora, a gente viu. Viu? Não. Dá para ver que o 27 dá para dividir por 3. E o 18 também dá para dividir por 3. Então, a gente vai lá e divide por 3. Como dá para dividir os dois ao mesmo tempo, a gente põe a bolinha. Beleza. 27 dividido por 3 vai dar 9. 18 dividido por 3 vai dar 6. Dá para continuar dividindo por 3? Sim, dá. Coloca a bolinha porque divide os dois ao mesmo tempo. 9 dividido por 3 vai dar 3. 6 dividido por 3 vai dar 2. E para por aqui porque a gente poderia continuar e ir embora até chegar 1 em 1. Beleza. A gente parou. E aqui a gente chegou no final. A gente vai fazer essa multiplicação aqui de todos esses números. Vai ficar 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. Vai dar 2 vezes 3 ao quadrado que dá 9. Vezes 5. 5 vezes 9, 45. Vezes 2, 90. Então, beleza. Então, são 90. A gente tem aqui também o 3 e também o 2. Vamos observar esses números. Como a gente quer a quantidade menor de envelope, a gente tem 3 envelopes com 90 folhas cada um. A gente tem 2 envelopes com 90 folhas cada um. Então, aqui, esse número aqui são folhas. E esses números aqui são envelopes. Esses caras aqui. Certo? Se esses números são envelopes, a gente tem que fazer o seguinte. A gente tem que pensar. São 3 envelopes desse que é branco. Branca. Das folhas brancas. E 2 envelopes das folhas amarelas. E aí ele fala assim. Após essa divisão. Essa é a pergunta do problema. Após essa divisão, o número de envelopes que conterão folhas na cor branca. Então, ele quer isso aqui. Envelopes. Opa! Dá para grifar de novo aqui. Folhas na cor branca. Número. Número de envelopes. De... Que conterão folhas na cor branca. Será igual a... Essa é a pergunta. E tá. As folhas brancas ficarão aqui. Aqui, ó. São 3. E isso está na letra... C. Certo? Então, são 3 envelopes para branca. E 2 envelopes para amarelo. Então, cada um deles contendo quantas folhas? 90 folhas. Certo? Porque ele disse aqui, acompanhando o anunciado, porque é importante. Todos eles contendo o mesmo número de folhas. Que são 90 folhas. E o menor número possível de envelopes. 3 envelopes para a folha branca. E 2 envelopes para a folha amarela. Como ele quer o número de envelopes que conterão folhas na cor branca. Então, tá na alternativa C. 3 envelopes. Certo? Espero que você tenha entendido essa questão. Apesar de eu ficar um pouquinho atrapalhado aqui com a lousa, né? Mas vai render bastante erro de gravação aqui, né? Mas, espero que você tenha entendido. Se você se enroscou, é só voltar ao vídeo. Você já sabe. Vai anotando devagarzinho, que eu tenho certeza que você vai entender. Se você ficou perdido no MDC, por que eu coloquei os pontinhos. É porque eu uso uma técnica que eu ensino no meu curso de matemática. E isso ajuda bastante. Agora, se você quiser ver ele, ele tá aqui na descrição desse vídeo. Ou então no e-card. Eu não sei se eu vou... é pra cá ou pra lá. Mas é, tá aí. Beleza? Muito obrigado por assistir essa questão. Dá aquele joinha. Comenta se você gostou desse novo formato do Matemáticas. Claro que a lousa não vai ser abandonada. Mas, por enquanto, é agora. Desse jeito. Certo? Então, te vejo na próxima questão. E tchau.